O que veio aqui? Aquele que está em São Paulo Aquele que está em São Paulo Aquele que está em São Paulo que está indo para trás É São Paulo Olha que parece que acontece Parece que tem uma pintura ou não? Ah, parece muito Parece que tem uma pintura Parece que tem uma pintura Está aqui de cima Isso porque tem uma pintura Isso é um pintura Isso é ruim Ah Aps Amém. 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 Amém.